Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo para vocês um convite super bacana referente ao Album Online. Eu vou estar fazendo um bate-papo, um podcast junto com o Africano. Para quem não conhece, o Africano é um líder de guilda dentro do Album Online. Por indicação de alguns amigos meus, eu perguntei para o pessoal quem seria legal para a gente entrevistar, conversar, falar sobre o jogo e também falar um pouco dos prós e contras do jogo, o que seria interessante para a galera entender sobre o Album Online e também a recente venda da Sandbox. Então a gente vai conversar sobre tudo referente ao Album. Então com todo respeito, convido vocês aí para participar amanhã, domingo, dia 10 de 1 às 15 horas, no meu canal da Twitch. O link está na descrição e vai ter alguns sorteios de itens em game. Eu vou baixar o jogo novamente, que eu não jogo há um bom tempo. Vou pegar alguns itens que eu tenho lá, uma montaria, alguma prata, alguma coisa. E vou sortear para vocês que estiverem assistindo comigo lá, beleza? Então conto com o apoio de vocês, participa, vai ser legal, você pode fazer perguntas também. E lembrando galera, com todo respeito, a comunidade aí, a galera que vai estar participando, o Africano também, e também lá no canal, beleza? Aguardo vocês então, dia 10 de 1 às 15 horas, lá na Twitch, link na descrição. Me segue também no Twitter, para você não perder nenhuma novidade sobre os outros MMOs que eu faço, outros jogos que eu estou jogando atualmente, fazendo stream também na Twitch, beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado, um forte abraço, aguardo vocês e até mais pessoal. Tchau! 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 Tchau!